Eia! Ai, Gabriel! Me ajuda, Gabriel! Gabriel, vem aqui, fala alguma coisa Ai, ai, aia, Ricardo, oitava Tudo caso... uma opinião E o carista é branco Eita! Esse é o cara mais entendiante do mundo Pagato! Pagato, 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 pagato! Esse lobo... Pagato, paga! Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso Oi? Vou dar uma opinião, hein? E aí, seus bandos de pela saco Tá começando mais um podcast de opinião nesta quinta temporada E é o hashtag number 29 da quinta temporada Falando merda desde 2020 para o mundo inteiro Fique você sabendo que este show é o podcast especial do fim do mês Então é aquele que tem a notícia para nos irritar E tem um Vamos Abrir a Mala super especial Que você vai arrepiar os seus pentelhos do saco Fiquem ligadinhos com a gente, então Mas antes disso, vamos introduzir os nossos participantes de hoje O Vlogsman O Robson Grosman, São José dos Pinhais E o nosso querido Ricardo Rivinho Frado da capital do Mato Grosso do Sul E muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Eu sou o Lobão É, tá bom Boa noite, galera E o Vinícius comentou, né, que esse é o episódio de número 29 E é engraçado porque ele vai ir para o ar no dia 28 E no dia seguinte, dia 29, no domingo Não só é o meu aniversário Como é o aniversário do meu amigo Eduardo E é o aniversário do nosso querido Alex, o Faustão É, isso aí, o dia 29 de setembro está chegando aí, então Mas é isso aí E também é o aniversário de uma dos 500 bebês que tem na família da minha namorada Então, eu não sei qual que é, mas também é 500 É porque ele quer tirar meu protagonismo, né Tem que nascer bem no mesmo dia Que é para me sacanear Todo mundo nasce nesse dia, aí, pelo jeito, né Só já tem quatro que fazem aniversário no mesmo dia, então Tá feia a coisa Nesse exato dia, né, 29 de setembro, só que de 1986 Que foi o ano que eu nasci O Iron Maiden lançou o sexto disco de estúdio Nossa! Isso aí diz muita coisa, né O Iron Maiden, que é a banda favorita do Robinho Lançou um disco no dia que ele nasceu, exatamente E manda um recado aí para o Robson falar que Essa foi para você, parceira Vamos então para o Vlogsman Com o Robinho Grossman Vamos lá Pensei que você ia falar Vamos para o Robson Grossman com o Vlogsman Mas enfim, eu tenho um milhão de recomendações Para fazer para vocês aqui Então eu vou tentar ser o mais breve possível Ao contrário do Ivan Então assim, eu vou começar falando De uma recomendação que tecnicamente eu já havia feito Que era do Ghost Um show deles chamado Right Here, Right Now Só que ele tinha sido lançado apenas em vídeo No streaming ou coisa assim E agora foi lançada a versão em CD Porém, eu preciso também fazer uma reclamação Porque eu não faço a menor ideia do porquê Mas eles cortaram umas cinco músicas que eles tocaram no show Então a única forma de você conseguir ouvir e ver essas músicas É através do vídeo Eu não faço a menor ideia do porquê que eles fizeram isso Já que o CD é duplo e cabia muito bem Essas músicas a mais em dois CDs Então, sei lá Aí, outro CD também que eu vou recomendar aqui para vocês Que é do maior puto doentio da República Tcheca 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 Um cara que lança muitos discos Só que dessa vez O Necrocock ele está lançando com a banda Que ele faz parte chamada Caviar Cavalier O nome do disco é Harry Harry E inclusive vocês vão gostar muito da capa desse disco Porque o cara basicamente colocou uma meia calça na cara Para ele parecer um pinto numa camisinha E ele está perto de uma bucetona extremamente peluda Meu Deus Ou seja, ele quase enfiou a cabeça Mas... Meu Deus Então, é um disco assim que eu sinceramente não ouvi muito ainda Porque ele ficou disponível faz pouco tempo Nas... Nas merdas digitais aí Mas o pouco que eu ouvi eu achei ok Gostei Aí, indo para outro tipo de recomendação Tem dois filmes aqui O primeiro é recente Chamado In a Violent Nature Eu nem sei se tem título em português isso daí Mas é um filme de terror Só que ele é meio diferentão Porque ele é mais, vamos dizer assim Como que eu posso dizer? Ele tem uma atmosfera diferente Porque geralmente nesses filmes Você vê os personagens Tipo, interagindo uns com os outros Até que chega lá o serial killer E vai matando um por um E nesse filme você vê Só que pela perspectiva do serial killer Então você vai vendo Tipo, ele chegando nos carinhas e tal E quando ele fica meio que observando Daí você vai pensando O pouco a pouco do background E a história do negócio Talvez nem todo mundo goste do final do filme Mas eu achei ele diferentão E meio que dá uma diferenciada Nos filmes ultimamente de terror e slasher Que estão sendo tudo uma bosta Inclusive eles estão lançando uns filmes agora Que tem gente que não gosta dessa classificação Que eles chamam de pós-terror Só que o que eu acho incrível É que todo filme que eles falam Que é pós-terror Eu assisto e acho uma bosta Então pra mim esse rótulo funciona Porque aí eu já sei que não devo perder tempo Assistindo esse tipo de filme Mas esse aí é diferentão E eu recomendo pra vocês Aí um outro filme que eu tenho aqui É um tal de Jogando com a Sorte Ele é um filme dos anos 90 Só que há muito tempo Eu assisti um pedaço dele na TV a cabo E eu fiquei curioso Pra tentar achar ele Então depois de, sei lá Um milhão de anos Eu consegui fazer uma pesquisinha Mais abrangente na internet E aí eu fui colocando tipo Sei lá, filme que acontece tal coisa E blá 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 Em inglês, né Daí eu consegui achar esse filme aí Ele é um filme que tem a ver com apostas Só que Ele também é mais atmosférico Vamos dizer assim Porque os caras tomam no cu E aí eles tem que pagar uma aposta De uma determinada forma lá Então fica um lance meio de tensão Tipo, ah, os caras vão conseguir Eles vão ficar putos da cara Ou coisa do tipo Tá E aí as últimas recomendações Que eu tenho aqui pra vocês São recomendações de séries A primeira é a temporada mais recente Da animação chamada Aquatim Que são só Seis ou cinco episódios Se não me engano E cada episódio tem tipo Dez minutos Então é uma coisa bem breve Dá pra assistir tudo numa cacetada aí E pra quem tá ligado do que eu tô falando Dessa série Acho que vai gostar Aí a outra série Que eu decidi Reassistir Porque eu só tinha assistido ela Nos anos 90 E depois Alguns episódios Eu assisti Lá por, sei lá 2018 Por aí Que é a série clássica do X-Men O X-Men A série animada Porque eles lançaram recentemente A continuação direta dessa série Chamada de X-Men 97 E antes de eu assistir Essa série nova Eu pensei Ah, vou reassistir Todos os episódios Dessa série antiga E realmente, né Tem um problema ou outro Porque, por exemplo Naquela época Tava todo um pânico moral, né Do tipo Ah, meu Deus As nossas crianças Elas vão ser incentivadas Por esses desenhos violentos E não sei o que Então, tipo Quando o Wolverine Ia atacar alguém Era sempre uma porra De um robô Ou coisa assim Porque, tipo Ele não podia Ferir gravemente Ou matar ninguém, né E também Quando alguém dava tiro Era sempre arma de laser O que eu acho estranho Porque Na minha imaginação O laser Seria mais potente Do que uma arma normal De fogo, né Então, não sei Qual a lógica Que eles usaram Mas é uma série Muito boa A única coisa estranha É que nos últimos episódios Eu não faço a menor ideia Porque eu não procurei saber Mas parece que muda A equipe que estava fazendo A animação Muda o estúdio Eu acho De animação Não sei E aí Realmente Fica horrível A animação Fica um negócio Bem estranho Assim Mas felizmente É apenas nos últimos episódios E quando der Eu vou assistir agora O X-Men 97 Para ver Se vai prestar também E a última recomendação De série Para encerrar aqui O Vlogsman É um tal de Não Estava no Script Que é uma série Da Netflix Que tem jaspas Nossas waifus Né Vinícius Não, mas na verdade Nessa série O que que acontece Eu imagino Que várias pessoas Se inscreveram Para participar Mas Eles selecionaram Um homem E uma mulher E aí O objetivo Desse reality show É eles seguirem O que cada um recebe Todo dia Numa espécie de diário Então tipo Ah Eles tem que se encontrar Em tal lugar E fazer tal coisa Só que daí A interação Entre eles Aí fica por conta deles O papo Isso e aquilo São só tipo Pontos chaves Que eles tem que fazer Igual está escrito no diário E o objetivo da série É meio que fazer Um se apaixonar pelo outro Só que Eu acho Eu achei essa série Perturbadora Porque A princípio Você pode assistir E pensar assim Ai nossa Olha que amorzinho Eles estão se apaixonando E não sei o que Mas se você for fazer Uma análise Um pouco mais profunda Você E você vai acabar Percebendo Que na verdade Se eles decidirem Ficar juntos No último episódio Todos os momentos Todos os momentos bons Que eles vão se lembrar E ruins Também De quando eles se conheceram São todos momentos Fabricados Tipo Eles não viveram Aquilo normalmente Né Eles tiveram Que seguir Uma parada E se não fosse A participação No programa Né Aquilo não teria acontecido Então eu achei Meio perturbador Né Interessante ver Por esse lado aí E parece que tem Uma segunda temporada Que eu não vi ainda Então se eu assisti Eu também E falo pra vocês Se prestou ou não Então terminadas As séries De recomendações De tudo Que o Robson É um perito Em recomendações Vamos Vamos então Rapidamente Para o podcast Deste mês Bom minha gente A minha vida É bem monótona Né Você sabe muito bem disso Né Só queria dizer Que neste mês A faculdade voltou Lamentavelmente E tá sendo Foda De aguentar Determinadas Aulas Mas Até que não Tá tão ruim Também A gente Vai tentando Achar o O jogo do Contente Nesse caso Né A gente vai Tentando Ver os lados Positivos Nessas Nessas Aulas Né Mas até que Não é Não é ruim Não é Não é chato Sabe Mas é Eu acho Meio complexo Dependendo da situação Acho meio complicado Algumas coisas Mas de resto Tá 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 indo bem Eu não sei se no final do ano Eu não vou acabar voltando Pro jornalismo de novo Não Não se surpreendo Por que que você não aproveita Que você teve uma vez Lá Aulas de canto E você vira Aprende Teoria musical Sei lá o que Lembra do Eu toco muito pouquinho De acordeio Teclado Mas quase nada Na verdade Eu não tive Aula Lá Na universidade Eu fiz jornalismo Numa particular Só que eu tive que parar Por causa da pandemia E eu Me fudi Porque eu não tranquei Matrico Ué E como que faz Pra trancar a matrícula Não Eu acho que Se desse Eu acho que Se eu trancasse a matrícula Eu ia perder a bolsa Então por isso Que eu não tranquei Fiquei meio Sem saber o que fazer Da minha vida Naquele momento Mas aí o que acontece Perde as duas coisas Daí É No caso Como eu Abandonei Vamos dizer assim Acho que eu perdi A matrícula E perdi A bolsa No mais É isso aí Minha vida Tá meio parada Amorosamente Também Aquela menininha Ela até Se deu bem Mas ela Diz que Não acha bom Que a gente namore Agora Então Mas você Deveria ter falado Só pra Pois é Mas é que ela é muito Sabe Ela é Ela é A mulher da vida Da gente Ela não é só pra comer Ela vai muito Além disso Mas enfim Ela acho que Por enquanto Não Até porque ela teve Um namoro Durante Sei lá 4, 5 anos E aí ela Tá meio Tá meio Mexida ainda Não sabe muito bem O que que é É o famoso O problema Não é você Sou eu Vamos então Para o Ricardo Prado Eu perdi Totalmente O tom Da vinheta Mas que se foda Vai Ai que posso Primeiramente Eu gostaria De parabenizar O Vinícius Pela sua atuação Como já dissemos Várias vezes O Vinícius É o cara mais teatral Do mundo Fazendo essa minha E eu A pessoa que já Tá no grupo Já sabe Você que é Ouvinte Do Uma Opinião Mas que Porventura Não está No nosso grupo No nosso clube De desvantagens Nosso grupo De whatsapp Eu mudei De apartamento Eu deixei Pra trás O fantasma Do aluguel E agora Tô aqui Vivendo O sonho Da casa própria Só que o apartamento É um pouquinho Mais longe Do que era O outro A academia Por exemplo Ficava Pra 10 Minutos De distância O meu trabalho A 15 E agora Fica um pouquinho Mais longe E tal E Por conta disso Desde a última semana Eu Depois do cross Eu sou cross Fiteiro Vocês sabem Oi Eu Eu comecei A Praticar Um esporte Radical Desde o início Da semana E seria Voltar pra casa De moto Ou Uber Nossa Eu não pego Uber de moto Manique Me pague Mas é aquilo Não tem dignidade Na necessidade O cagaço Que eu não tenho De avião Eu tenho De moto Mas quando você Abre o aplicativo E olha Que o valor Da corrida Com o carro Seria 15 reais E o valor Da corrida Com o moto Seria 9 Então eu acho Que ajuda Muito A você Decidir Qual que é A opção Que você Acaba tomando Pra voltar Pra casa Então todo dia Na hora de voltar Pra casa Eu saio lá Do cross Pra vir pra cá Do trabalho Pro cross Eu vou a pé Eu tenho Que Escolher Sempre fico Entre a cruz E a cadeirinha Tendo que escolher Entre Voltar pra casa De carro E pagar mais caro Ou voltar Pra casa De moto Correndo o risco De tomar uma trolha E cair Sei lá O que aconteceu Porque eu Sou cagado E pagar Mais barato Quase a metade Do preço Que seria O valor Da corrida De carro E aproveitando O gancho Desse lance De eu ter Mudado de apartamento É justamente por isso Que eu fiquei Meio off Nos últimos Dois fins de semana Inclusive O Vinícius Até chegou A me chamar Pra comentar Um jogo do Grêmio E tudo E não rolou Acabei nem respondendo Ele justamente Por causa da correria Porque a gente Se mudou pra cá No meio Da semana passada Ou retrasada Melhor dizendo E a mudança A gente fez Aos poucos Então Teve coisa Que a gente Às vezes Saia do trabalho Voltava lá No apartamento Antigo Passava lá Só pra pegar Tipo coisa E trazer pra cá Tanto que Aconteceu um negócio Esse fim de semana Que me deixou cagado Eu pensei Que eu tinha perdido O airfryer Da minha mulher Do Uber Caralho Eu realmente pensei No fim das contas A gente descobriu Que tava lá No apartamento Antigo Ainda bem Mas eu pensei Que tinha perdido E se eu perdesse Eu tava realmente Full Porque ela Até me falou Que ela ia vender A cafeteira Pra comprar Um outro airfryer Puta Já ia ser A maior desgraça Da humanidade Eu sem a minha Máquina de café Expresso Aí os seus ovos Iam ser fritos Exatamente Ela ia tirar Minhas calças Na marra Ia me fazer Sentar em cima De uma frigideira Com um fogão Quente E Ela ia tirar Tuas calças Pela cabeça E depois Botar Tu sentada Em cima da frigideira Primeiro me dar Um chazão E depois E apritar Os meus ovos E até uma Explicação técnica Se você porventura Estiver ouvindo Algum eco Aqui na minha voz É porque eu estou falando De onde eu vou montar O meu Escritório Barra Estúdio Só que por enquanto Aqui Só tem Uma mesa Um guarda-roupa E um secador de cabelo Que está no chão Estou olhando para ele agora Então Por não ter móveis Aqui dentro Está esse eco Desgraçado Mas eu quero ver Eu quero deixar Isso aqui com a minha cara Aí nos próximos dias Inclusive Cogitando fazer Se tiver Possibilidade De fazer alguma coisa Em vídeo Aí pelo PSQ Ou mesmo Sei lá Participando aí Das transições Do Vinícius Da jornada Imortal Tricolor Eu já vou ter Aqui um lugar Que dessa vez Vai ser escritório mesmo Não vai ser quartinho Da bagunça Que nem na outra casa Lembrando que Crossfit é uma seita Então todos vocês Devem ter muito cuidado Ao entrarem nesse mundo Cada um tem O seu quarto Personalizado E tem nomes Então o do Gabriel Ele é o Gay Studio O meu será A Man Cave E do Ricardo Como seria Eu ainda não pensei Num nome ainda Só não vai fazer Igual O Marcio Smelly Que cara é o meu Que Que Tinha um lugar lá Que eles ficavam Escrevendo roteiro Daí E tinha o nome mais Besta do mundo Porque Era uma mistura De house Casa E ha ha De Ha Estou rindo E era Ha house Ah Femaria Alô Oi Acorda Tá pai Vai pra lá Vai 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 Quem Ah O meu pai Entrou aqui Cadê o pano de prato Tem que pegar o pano de prato Pra Trazer o prato aqui Pra Eu Fazer o meu café da tarde Eu esqueci Eu levei o prato pra cozinha E deixei o pano de prato aqui Essa merda Caco Mas Tá tudo certo Puto com um pano de prato Ele veio aqui Aí ele me viu Deitado Torto aqui Cara De direita Aí Vai Muito bem Vamos então Agora Para Vamos abrir A mala Especial Bom minha gente Depois de muito tempo Esse quadro está de volta E eu tenho a vos dizer Que temos uma bomba Para explodir aqui Nos mandou um e-mail Pedindo para não divulgar os dados Como você O e-mail começa assim Como vocês criaram conteúdo Interessantíssimo Sobre a TRG Remeto esta mensagem Do Conselho Regional De Psicologia Do Espírito Santo Sobre esta terapia Prestem atenção Vamos lá Atualmente Não há um parecer oficial Nos conselhos De psicologia Sobre a utilização Da terapia De reprocessamento Generativo Por psicólogas E psicólogos Segundo O Segundo Código De ética Profissional Do psicólogo Em seu artigo Primeiro São deveres Fundamentais Dos psicólogos Letra C Prestar serviços Psicológicos De qualidade Em condições De trabalho Dignas E apropriadas A natureza Desses serviços Utilizando princípios Conhecimentos E técnicas Reconhecidamente Fundamentadas Está errado Essa merda aqui Botou Fundamentados Mas tudo bem Na ciência Psicológica Na ética E na legislação Profissional O artigo Segundo Ao psicólogo É vedado Letra E Prestar serviços Ou vincular O título De psicólogo A serviços De atendimento Psicológico Cujos procedimentos Técnicas E meios Não estejam Regulamentados Ou reconhecidos Pela profissão Artigo 20 O psicólogo Ao promover Publicamente Seus serviços Por quaisquer Meios Individual Coletivamente Letra C Divulgará Somente Qualificações Atividades Recursos Relativos A técnicas E práticas Que estejam Reconhecidas Ou regulamentadas Pela profissão Orientamos Que a consulta Sobre a possibilidade Do uso Da terapia De reprocessamento Generativo Por profissional Psicóloga Entre aparentes O Seja submetida Ao plenário Do Conselho Federal De psicologia Em atendimento Ao que dispõe A resolução CFP Número 15 Barra 2023 Estabelece Diretrizes Para o funcionamento Do sistema De avaliação De práticas Psicológicas Aluísio Com Z Lopes De Brito Saap A referida Norma Estabelece Critérios Para avaliação De práticas Psicológicas E estabelece Em seu artigo Sétimo A submissão De práticas Deve ser Realizada Exclusivamente Por meio Da plataforma Do SAP Aí segue Link Para acesso A resolução Grato Peço Que não Divulguem Meus dados Pois estou Atuando Em silêncio Contra esta Farsa Então Eu quero Por meio Do PSQ Aqui Em nome Do PSQ Agradecer Vossa excelência Pelo e-mail Agradecer A sua luta Ainda que Anônima Por A busca Pela verdade A luta Pela verdade Para desmascarar Essa cambada De vagabundos Que comete Esse charlatanismo Contra Os Incautos O que o senhor Estou a comentar Eu acho Que agora Ficou um pouquinho Difícil De defender A TRG O cara Tinha que ser Muito fanático Nível Praticante De crossfit Tipo Aqueles caras Que realmente Acreditam Como se fosse Uma seita Mesmo Quem embarca Nessa Quem acredita Em tudo isso E assim Se a pessoa Tiver No mínimo Dois neurônios Ela já não embarca Nas coisas Que são ditas Pela TRG Sem precisar Desse depoimento Desse e-mail Aí Desse nobre Ouvinte Desse douto Ouvinte Que mandou Esse esclarecimento Aqui pra gente Esse esclarecimento Então que ele trouxe É demolidor Se já não tinha Já um fiapo De credibilidade A TRG Antes Com isso aí Então Pode Mandar fechar O caixão E enterrar Muito bem Então vamos Agora para a notícia Para nos irritar Que vai concorrer Ao troféu Saco Na gaveta E pra dar aquela Rimada Roda Vinhete O Breno Gonçalves Almeida De Curitiba Paranek Então um grande abraço Que saudade De estar aí Mas Em breve Estarei E Esperto Pelo menos Mas Então é isso aí Então um grande abraço Para o Breno Que nos mandou Essa notícia Para nos irritar Que é um trecho Do balanço Meus ovos Geral De Curitiba Que nós vamos ver Agora Estão De problemas Chegar em casa É satisfatório Tomar um banho Descansar O problema Que quem mora Nesse condomínio No Cristo Rei Não aguenta mais Porque chegar em casa É motivo de confronto Descontentamento Irritabilidade Insatisfação Problema Porque tem um vizinho Ali que está arrumando Confusão Xinga Ameaça Filma as pessoas Joga ovo Nas pessoas E de tempos Em tempos Ele tira um Para Cristo Inferniza a vida Do coitado E a vítima Da vez É um professor Que está cansado De viver com medo Dentro do próprio apartamento Vai lá Vai buscar um tratamento Você é tetista Quer comprar o meu tapete Cara Puxa a arma aí Vamos ver se é uma Então acho que eu tenho arma Nunca dei um tiro Na minha vida O cara Só o fato dele Ter uma mini bandeirinha Pendurada Na porta dele Já mostra Que o cara É demente Com mania De perseguição Um morador De 51 anos Tem tirado a paz De todos Que vivem no residencial Como é que é Olha o tapete Fora Lula Ah ele tem um tapete Fora Lula Me respeita Só me respeita Respeita todo mundo Pronto Ai cara Que coisa chata O Cleber é quem Filma o vizinho Ele mora no apartamento Da frente E diz que nos últimos meses A convivência é impossível Com medo O professor preferiu Descer na área comum Do prédio Pra gravar Só uma coisa Que é curioso Será que É porque em nenhum momento Da matéria Imagino que eles vão falar isso Mas assim Será que o cara Ele realmente É um professor Petista Ou o outro lá Tá tendo uma alucinação E acha que Só pelo fato do cara Ser professor Ele gosta do Lula Jamais saberemos Ele fica com a porta aberta Me xingando Falando coisas absurdas E aí também Fica ameaçando A minha família Intimidando a minha filha A minha filha Não consegue mais Sair de casa sozinha Eu comprei um lugar bacana Pra ela poder Enfim Poder sair um pouquinho Com a cachorrinha Aqui embaixo E aí fica uma coisa Insuportável Que ela não consegue Também ter essa paz De sair sozinha E eu fico Nesse drama constante Não sei o que O que espera O próximo dia Qual é o limite Kleber comprou o apartamento Há um ano e dez meses Por um valor abaixo Do mercado Achou que tinha feito Um bom negócio Até descobrir Por que O dono antigo Decidiu ir embora Eu imaginei que tivesse feito Um excelente negócio Quem fez foi quem me vendeu É aquilo né Sempre quando um malandro E um otário Saem de casa Eles se encontram E saem negócio Um proprietário anterior Se comandava muito tempo E agora De uns dias pra cá De umas semanas pra cá Começou a ser fortemente comigo Mas ele é sempre com um Com o outro Com o outro Sempre está com problema Com alguém no condomínio Nem o cachorro do Kleber Escapou Me processou três vezes Assim numa semana Processando inclusive Cara, caralho O cara processou Três vezes Em uma semana Por causa da cachorra Da minha filha Que profere ameaças Contra ele Qual que é a raça Da cachorro Chih Tzu É porque realmente O Chih Tzu É uma ofensa Eu queria entender O que ele quer dizer Com a tua mulher Do supositório O que você quer fazer? A mulher deve ser Farmacêutica No mínimo O condomínio tem 64 apartamentos Segundo o Fábio Que é o síndico Todos os outros moradores Querem que o vizinho Briguento Seja expulso do local Ele não gosta muito De cumprir regras E mesmo depois De aplicadas As devidas advertências Tudo com base Em regimento interno Convenção condominial Ele insiste E ainda está Incomodando Fazendo coisas No condomínio Enchendo as paciências Digamos assim Dos funcionários Da limpeza Portaria Nós já perdemos Três porteiros Aqui recentemente Porque não tem ali O equilíbrio emocional Para poder estar lidando Com uma pessoa desse tipo E mesmo depois De a gente aplicar As devidas multas Ele insiste ainda Em estar perturbando O sossego De todos os vizinhos Há aproximadamente 14 anos O homem vive sozinho Ele já foi filmado Desligando o sistema Do elevador Perturbando o sossego E até arremessando Ovos do terraço Eu estou caminhando Por aqui Mas essa é considerada Uma área de risco Na frente do condomínio Porque o morador Que causa confusão Ele vive na cobertura O costume de arremessar De lá Ovos Nos carros Estacionados Ou em pessoas Que passam por aqui E ele não gosta Por causa De condutas Como essa O homem Já recebeu Cerca de 30 Multas Do condomínio Hoje aproximadamente Tem ali já Uns 40 mil reais Em multas Caraca Enquanto estávamos No condomínio O morador Apareceu no terraço E passou a filmar A nossa equipe Na tentativa De nos intimidar Mas se escondeu Quando apontamos A câmera Em uma assembleia Os condomínios Decidiram Abrir um processo Para expulsar O morador Esse advogado Cita que a medida Extrema Foi necessária Depois de tantas Tentativas de acordo Infelizmente Nesse condomínio Nós chegamos No extremo E essa é a única medida Que nós vemos Como plausível Para poder resolver O problema dos condomínios Enquanto espera Uma resposta Da justiça O Kleber Convive com a insegurança Dentro da própria casa É uma situação Belicante Sempre de briga De guerra De ameaça É muito ruim É muito triste Você está em um ambiente Onde não tem paz Puxa a arma aí Vamos ver se é homem Eu acho que eu tenho arma Nunca dei um tiro Na minha vida O que você quer fazer? Ah, vai cagar no vato Cara Vocês são bandidos Eu sou vagabundo Olha Eu tenho uma coisa A dizer Antes da gente fazer O comentário Sobre a notícia Eu achei o perfil Do Kleber Aí no Instagram Só que é Privado O perfil Tô tentando ver Se ele aceita Eu segui ele Pra eu ver Se ele realmente É petista E no Facebook Não tem? Não tem E ele é professor Universitário de filosofia Então eu acho que Realmente ele gosta Do negócio Ah, mas é cara Não justifica Não justifica Com certeza Bicho Esse cara aí Ele tem Algum desequilíbrio mental Não tem Alguns Alguns No plural Exatamente Não tem Outra explicação Pra isso Pena que o Gabriel Não tá participando Aqui Dessa gravação Porque Ele vai se lembrar De um episódio Antigo Pra caralho Que teve uma vez Um documento especial Que era justamente Um vizinho Um velhão Também Um condomínio lá Do Rio de Janeiro Que arranjava Encrenca com todo mundo Aí do mesmo jeito Que esse cara Aí pega e taca ovo Aí nos vizinhos Aquele cara pegava E jogava água Suja Água Misturada com bosta Com o Rio Sei lá O que Pegava e jogava Nos vizinhos E Também Que ameaçava Sair no braço Só que era um velhão Qualquer um Que eu assim Soprasse na direção dele O velho caía Acho que ninguém foi Pra cima do velho Por pena Porque ele procurou O motivo Ele caçou E esse aí Tá aí no meu caminho Também É um doente O cara tem que se tratar Realmente como disse O professor aí Porque Bicho Três coisas que você Não deve Mexer Com quem paga O teu salário Com quem faz E serve a tua comida E com o síndico Do teu prédio E como ele tá mexendo Com todos os moradores Aí o próprio síndico Tomou as dores Tanto que tem Esse processo Que eles estão abrindo Pra expulsar o cara Do apartamento Porque já tá Num nível O próprio advogado Que falou aí na matéria Reconhece que a medida É extrema Mas não tem outro jeito Não tem outro caminho É doente Ele tem algum problema Justamente porque Como mostrou ali Ele sendo flagrado Desligando o sistema Do elevador Caçando confusão Com todo mundo A internação compulsória Pra drogados Que o Kim Kataguiri Ia apresentar como projeto Se fosse candidato A prefeito Lá em São Paulo Eu acho que caberia Perfeitamente Aí pra esse cara Porque Pra ser louco Desse jeito Otário Sem noção Do jeito que ele Que ele é Esse velho A gente tá brincando Mas tem um fundo de verdade Né Esse cara não tem Condição nenhuma De viver em sociedade No fim das contas Quem levou vantagem Foi só o antigo Proprietário do apartamento Que conseguiu vender Aí pra esse professor Que comprou o apartamento E Assumiu a trolha Ganhou de brinde Um vizinho Muito legal Não dá pra entender Determinadas coisas Porque O cara Simplesmente E como disse O próprio Apresentador Ali E o próprio síndico Ali também Não é só com ele Mas com ele Chegou num nível De Falta de argumento Até pra pegar no pé Tipo O cara Ele ameaçou Assim Ah vamos lá fora Não sei o que Aí ele disse Ah vamos Ah vai te cagar no mato Não vai te tomar no teu cu No fim não foi Arregou Né Então Arregou O cara é um Arregou Então O cara é um Louco Da cabeça Que com certeza Como disse O próprio advogado É uma medida extrema É claro Mas Realmente não tem outro jeito Porque com gente ignorante É só na base do tapa É só na base do soco Da cara Porque não tem Como fazer Porque Não é sério Eu tô falando sério Porque Tu tenta dialogar Uma Duas Até Três Vezes Com uma gente Ignorante Só que ela Não se dá conta Não se manca É só na base do tapão No rosto No tapão Nos ouvidos Uma conchaça Nos ouvidos Que aí a pessoa se liga Entendeu E me surpreende Isso não ter acontecido Até agora Porque Assim Qualquer um Ali que seja Um pouquinho mais Esquentado Sem paciência Vai partir pra cima Desse cara aí E vai Cagar ele a pau Sei lá Alguém Alguma força superior Tá segurando De acontecer isso aí Mas É É o que pode acontecer Se esse cara Continuar se passando Continuar irritando Os vizinhos Desse jeito Porque não é todo mundo Que tem Paciência pra resolver Esse troço Na conversa Alguns vão querer Resolver no diálogo Um cacetete Gigante Escrito diálogo Essa figurinha É muito boa Mas Cara É foda E uma coisa Que eu tinha falado Dois Três anos atrás Lembra aquela história Do general Benjamim Arrô Que o Eduardo Bolsonaro Compartilhou Não sei o que O que eu falei Na época Eu falo agora Depois os Bolsonaristas Os direitistas Não querem Ficar com fama De toscos Burros Imbecis Ignorantes Justamente Por causa De um sujeito Como esse Que acaba Descredibilizando Todo mundo Que apoia a direita Bom O fato de ser Bolsonarista Já é uma baita Credencial Contra a pessoa Mas Se eles tem Uma imagem De gente Caricata De gente Imbecil Gente asquerosa Mesmo É Um cara como esse É que acaba Contribuindo pra isso Lamentável Exatamente Então Eu não sou a favor Da violência Mas realmente Dá a impressão Que esse cara Só vai aprender O dia que Se juntarem E darem uma Camaçada De pau nele Porque Puta que pariu Que cara É o famoso ditado O remédio Pra louco É o louco e meio É Claro Tem que ser mais louco Do que ele Porque caralho Imagine Você chega Cansado Um dia de trabalho E tal Quer relaxar Ainda tem que aguentar Um pau no cu Desse Com uma mini Bandeirinha Do Brasil Tipo Uau cara Como você É super patriota Sendo pau no cu E enchendo o saco De todo mundo E o pior É que esse cara Ele me lembrou Um filho da puta Que Tinha uma época Que eu trabalhei Com a Anatel Uma terceirizada Da Anatel Para registrar Reclamações E tudo mais E aí Tinha uma espécie De lista negra Que eram Pessoas afrodescendentes Não brincadeira Era Tipo Uma lista De um monte De gente Pau no cu Que ficava Ligando o tempo Todo Para ficar Enchendo o saco Porque Os caras lá Os atendentes Da Anatel Eles não podem Mandar o cara Tomar no cu Ou desligar Na cara dele Eles Tem que seguir Uma série De protocolos Fiquei imaginando Imagina o operador Ter o marco No alto Do seu estresse Dizer Vai tomar no teu cu Tenha um bom dia Vai cagar no mato Aquele Aquele trote Antigo Da Telerge Daí O que que acontece Tinha um cara Que eu não vou falar O nome completo Mas um dos nomes Dele Era Pantaleão Olha o nome Da merda Aí É assim Ele é aquele tipo De cara Que algum dia Deve ter feito Uma reclamação Lá Sei lá Tipo Ah Eu enfiei o meu celular No cu E agora ele não Funciona mais Estou processando A operadora Porque meu celular Não funciona mais Senhor O senhor Enfiou o celular No cu Não é culpa Da operadora É culpa do senhor Não Mas eu não aceito Isso E blá blá Então é o tipo De cara Que não aceita Que ele é o culpado E não a operadora E aí Quando recebe Uma resposta Desse tipo O cara Quer se vingar E fica Ligando lá Enchendo o saco E quando eu digo Ligando e enchendo o saco Eu quero que vocês Mentalizem o seguinte O cara Ele deve ter Tido Alguma resposta Negativa Sei lá E aí o cara Ficou sei lá Três anos Quando eu entrei Na empresa Ele já estava Acho que uns Três anos Mais ou menos Ligando todo Santo dia Depois acho que Das Dezessete Dezoito horas Por aí Que deve ser O horário que ele Chega do puteiro Onde ele deve Trabalhar Sei lá E daí O cara Ficava ligando A cada quinze minutos E cada hora Ele falava Com um atendente Diferente E ele só Chega do puteiro De onde ele deve Visitar a mãe Sim E Era aquelas coisas bobas Tipo Ai nossa Olha só Ser atendente aí Deve ser gay Não sei o que Essas coisas de quinta série Assim sabe E Assim Você realmente Vê que o cara É um merda Absoluto Que assim Ele realmente Não tem vida Quando você faz Uma pesquisa No sistema E você vê Que a primeira Reclamação Da virada Do ano Foi dele Tipo E não tinha Atendente Então o que Que o cara fez Ele acessou A internet Quando era tipo Sei lá Meia noite e cinco Pra ele registrar Uma reclamação Aleatória Então Você vê Caralho Tá todo mundo Tá todo mundo Comemorando Tipo Tendo uma vida Minimamente Normal E tudo mais E o cara Tá Registrando uma Reclamação De algo Que provavelmente Ele é o culpado Por ser idiota Então Eu acho que Quem deveria ser Processado Por encheção De saco Tinha que ter uma Criar uma Categoria nova De processo Por encheção De saco Esse cara Devia ser processado E ele não devia Nem Acho que Receber uma multa Eu acho que Deviam pegar Um posse telefônico Inteiro E enfiar no cu dele Pra ver se ele Para de encher o saco É Que era Toda história Que o Robson Conta Sempre são Maravilha É Lembrei Daquela época Que eu Dava uma De jornalista Ricardo Prado E escrevia uns textos Lá Para o Vinícius Ler Muito bem Minha gente Então Depois de Tudo isso Que nota De 0 a 10 Vocês dão Para essa Situação Lamentável Constrangedor E altamente Revoltante Começando com Meu querido Ricardinho Dificilmente Uma notícia No restante do ano Vai superar Que foi do episódio Anterior Mas essa Também Garante Uma rocota De irritação Pra gente Que está acompanhando De fora Quem dirá Pra quem Está envolvido Diretamente Que essa merda Tendo que enfrentar Esse Vizinho Todos os dias A minha nota Para esse caso É 9,5 É Eu também vou De 9,5 Eu já Não tenho muito Porque Dá menos Do que isso aí Então Assim Se fosse só Pela reportagem Em si Talvez a nota Fosse um pouco menor Mas realmente Se você Se colocar Na situação Das pessoas Que moram lá E imaginar Toda a encheção De saco Porque assim Eu já fico puto Da cara Com cachorro E os cachorros Que ficam latindo Aqui na vizinhança Então imagina Um vizinho Pentelho Do caralho Desse Então eu acho Que eu vou Ir junto Com vocês E vou dar Uma nota 9,5 Também Considerações Sinais Do podcast Uma opinião De hoje Lembrando Sempre Pra você O nosso Agregador De links Lá você Encontra Todos os Links Do PSQ Incluindo Spotify Incluindo Instagram Incluindo Nosso grupo De desvantagens No whatsapp Pra você ir lá Clonar nossos números Então você acesse O link TR.EE Barra Protosqually E a única coisa Que não está lá É o nosso E-mail Para contato Pra você enviar Sua notícia Como enviou Pra gente Este ilustríssimo Ouvinte Que nos Enviou Essa beleza Sobre a TRG Então você Entra lá No Protosqually Aliás Envia o e-mail Para protosqually Arroba Gmail 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 Ponto Com Ricardo Pera aí Só um pouquinho Lembrando Que agora O vídeo Arredonda Vai voltar Nós gravamos Um novo episódio Que vai ser O Outubro Gilberto Barros Brasil Nós achamos Um disco Maravilhoso Do Giva Que é o Chica Waka Chica Bunchic Lá Não sei como é Que é o nome De esta merda Desse negócio Que inclusive Nós já gravamos Como eu falei E vai estar No ar Em breve Lá No Spotify Do Mídia Redonda Que você também Encontra lá No link TR.EE Barra Protosqually Ricardinho Prado Tuas reto Arroba Sargento Ramster No Instagram No Threads E também No Substack Meu querido Robinho Grosjman Tem o site As novidades De lá Então É o site Robson Grosjman .com E desde Terça Ou quarta-feira Já está disponível A história nova Do Luri Rob Então Por favor Deem uma força Lendo E mostrem Para os seus Amiguinhos Daqui a uns dias Vai ter a versão Em inglês Daí vocês Podem postar Para os seus Amigos Gringos Também E é isso aí O Vinícius Acho que já leu Não sei Agora Já que o senhor Tocou no assunto Eu vou Hortar ali E aí Eu leio tudinho Aqui Já Mas eu gostei Daquele negócio Que tu já citou Isso antes mesmo De eu ler Que é aquele negócio Que tu citou lá Que O nome do cabaré Como é que é o nome Do cabaré O poder lá Não vou dar spoiler Ah Tu já falou Fala aí Não quero Não vai Tipo Eu vou achar aqui Se bem que está cortando Adiante Muito bem Ficamos por aqui Com o podcast Opinião Desta semana Fiquem com Deus E um beijo Na alma de todos vocês E até outubro Tchau 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 Tchau, tchau.